Outra que eu acho bonita é aquela blusa vermelha, lembra? Quando olho na parede, vejo o seu retrato, as lágrimas manham meu rosto num canto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto, venha a saudade maldita se atossa de mim Levando e voo ao guarda-roupa e abro a porta Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande à morte Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três